Opa, estamos de volta e quem é que não gosta da casa toda bonita, toda arrumada, receber sua família no final de ano, Natal tá aí, com aquele sofá gostoso, confortável, que comporta todo mundo, pra você ver o seu futebol no domingão à tarde também, ver a gente aqui batendo um bolão durante a semana. E a dica certa pra quem quer móveis de qualidade, sem pagar caro por isso, é a Marabras, a única especialista em móveis. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? Os móveis são pra casa toda e é tudo show de bola, é coisa boa mesmo. Então fica assim, ó, quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada no cartão? Vai amanhã mesmo na Marabras, ó, mas acorda cedo e corre, tá com promoção especial e os preços são realmente muito baixos e pelo jeito você já sabe, né? Vai durar pouco, tá na boca do povo, móveis só na Marabras. Preço menor, nem adianta procurar, ninguém faz. Vamos falar um pouquinho do Taubaté, mas o Taubaté é profissional. O técnico Álvaro Gaia anunciou que termina hoje os trabalhos da pré-temporada lá no CT do Mantiqueira, em Guaratinguetá. Depois de duas semanas de trabalhos, todos serão liberados até o dia 3 de janeiro. O Paulista da Série A2 começa em 31 de janeiro e a estreia do Burrão será no domingo contra o Independente de Limeira, no estádio Joaquinzão. Justamente a ex-equipe do técnico Álvaro Gaia. A gente tá vendo imagens aí, Antônio Carmo. O trabalho da pré-temporada já foi realizado, temos boas notícias de que o técnico gostou muito do trabalho dos meninos, dos atletas. E agora, Antônio Carmo, é pensar em mais alguém que pode chegar em janeiro, certo? E também agora como vai ser os treinamentos mais fortes, talvez algum amistoso lá, um amistoso aqui, pra poder fazer com que a equipe saiba mais competir, né? Essa primeira fase, Andressa, ela é mais uma fase física, né? Chegam os jogadores, fazem os exames médicos, fazem todos os testes, vão começar o trabalho e agora, lógico, tem que dar uma folga pro Natal, volta no Novo, não sei se ele vai emendar ou não, e depois em janeiro pega, aí já pega no ritmo bom mesmo, porque o campeonato da Série A2 no ano que vem, ele tem mudanças no regulamento, não pode trocar nenhum jogador, você inscreveu os 28, morreu, acabou, não tem aquele negócio de trocar na segunda fase, até porque a segunda fase já será mata-mata, é o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, não haverá mudança de jogador, então por isso a inscrição tem que ser muito bem pensada, não adianta escrever um jogador que vem mais ou menos, aí ele vai embora, você perde a vaga, você perde a inscrição, a gente falou aí do Álvaro acompanhar a molecada, de repente tem um ou outro que ele possa aproveitar, né, pra dar um pouco mais de gás e dar uma experiência também pro moleque, e aí é fazer, vai precisar de mais jogadores, ainda não tá com o elenco fechado, mas o Taubaté largou na frente, o ano que vem é um campeonato extremamente difícil, será sem dúvida alguma, Andressa, o melhor campeonato da Série A2 dos últimos anos, isso é inquestionável, São Caetano, Portuguesa, Guarani, Bragantino, Paulista, Mirassol, nossa, quanto time de qualidade jogando essa Série A2, eu tava até no meio, buscando, não sei nem se dá pra pensar logo de cara, vamos subir, não, é uma manutenção de Série A2, pensando numa classificação entre os oito primeiros colocados, mas é o trabalho que já começou, o Álvaro Gaia se sintou bem, vai pegar na estreia, um time que ele conhece, de core salteado que é o Independente, às vezes muda também muito, né, os jogadores, mas o Taubaté vai ter um ano muito legal, esse campeonato da Série A2 de 2016 promete. Tá certo, depois a gente continua falando do Taubaté. Torcedor do Taubaté amanhã, nosso convidado especialíssimo no programa pra falar muito do Taubaté, o presidente Helio Marcones. É, o Rafael Castor perguntou pra gente justamente isso aí, pô, você tem que trazer o presidente pra explicar, então já tá tudo certo, amanhã começa a nossa série de especiais de final de ano e com o presidente do Taubaté. Vamos falar de Taubaté também, Antônio Carlos, só que no vôlei, porque hoje os taubatianos recebem o São José num clássico regional na Superliga. Às oito da noite no ginásio do Abaité vai rolar esse jogaço. Lembrando, Antônio Carlos, que os ingressos pra esse duelo ainda podem ser adquiridos lá no ginásio da CTI ou na Secretaria de Esportes, tá certo? E os torcedores dessa vez podem trocar um pacote de ração pra cachorro ou gato por um ingresso e tem também que apresentar o CPF da forma normal, como sempre ocorreu. Não haverá troca de ingressos na hora do jogo, portanto isso vale pra quem é torcedor do São José ou do Taubaté. Antônio Carlos, esse jogo, obviamente, o favorito é o Taubaté, porque joga em casa e também tem uma estrutura muito mais de mais times, né? E tem a obrigação da vitória, porque o Cruzeiro ganhou ontem, a gente já tinha falado, ia pegar, pegou com todo respeito a baba do Juiz de Fora, não é baba, a gente brinca, mas é o Lanterna e não foi fácil, ganhou de 3 a 0, mas 25 a 22, 25 a 23, 25 a 23, ganhou. E fechou o primeiro turno já em primeiro lugar, já vai descansar, vai passar o Natal e o Ano Novo na liderança da Superliga. O jogo do Sésio, o Taubaté caiu na posição. O Taubaté caiu, porque o Sésio ganhou no 3 a 2 do Campinas, passou um ponto o Taubaté. Então o Taubaté precisa ganhar o jogo hoje, mesmo que ele ganhe no tiebreak, faz dois pontos e ultrapassa o time do Sésio e vai pra segundo lugar. Agora, pro Taubaté, Andrés, que eu vejo, sei que o Ricardo Navajas pensa assim, aliás o Navajas também será um dos nossos entrevistados especiais aqui depois do Natal, ele pensa assim, o Taubaté quer brigar pelo primeiro lugar contra o Cruzeiro, que é importante. Pra isso, ele não pode ir tropeçando. O Cruzeiro já foi a 27 pontos. E é o último jogo do ano, né, Carlos? Depois começa o retorno. Depois vai começar o retorno em casa, diante do Minas, só no dia 9 de janeiro. Então, o que importa pro Taubaté, pros dois, né? O São José pra a manutenção do oitavo lugar, que é importante, porque se ele perder, dependendo dos resultados, ele cai. E o Taubaté pra não deixar o Cruzeiro desgarrar. Bom, o histórico dos dois times, Andrés, é muito favorável ao Taubaté, que logicamente tem um time mais qualificado, tem mais dinheiro, tem mais investimento, tem 4, 5 jogadores de seleção brasileiro, o São José tem um, e é um time que vive um momento pra brigar pelo título da Superliga. O São José não, a gente sabe disso. O Leonardo Carvalho sabe que o time que ele tem não é um time, a não ser que aconteça e uma surpresa extraordinariamente grande dentro da Superliga. O Taubaté é o favorito hoje e acho que vai ganhar o jogo. Até porque o São José vem vindo numa distância muito grande. E o Taubaté sabe que, além de ser o favorito, jogando em casa com a torcida, enchendo o ginásio, precisa dessa vitória. Pro São José, uma vitória hoje seria redenção total, né? E ninguém perde de véspera, é bom lembrar, né? Exatamente. Tem que jogar. Elin Rocha Miranda tá dizendo o seguinte, vai dar Esporte Clube Taubaté vôlei. Muito bom dia de verão, com os votos de um bom Natal e o próximo ano de 2016. Abraços, desportivo, confraternizante e sempre avante. Que isso. Clebion Miranda em Taubaté. Rolando Lero? Amado mestre. Ó, e esse jogaço de hoje à noite, pessoal, vocês vão acompanhar no Bande Cidade, primeira edição de amanhã, porque aqui no programa, como nós já dissemos, vamos ter um programa especial com o Elin Marcones, presidente do Esporte Clube Taubaté. Amanhã você assiste, ou seja, tá acostumado ver o Bande Cidade, lá você vai ter tudo desse grande confronto. Tá certo. Daqui a pouquinho as informações do surf, tem campeonato em São Sebastião com Gabriel Medina e também basquete e a sua participação à vida. A gente volta já.